Fala galera, beleza? Luan Gamer na área com um vídeo bem diferente no meu canal. É o seguinte, dá uma rodadinha aqui pra mostrar pra galera. E isso aí que vocês estão vendo. Vamos botar esse mini vulcão feito com argila, papel de jornal, isopor e muita tinta criativa. Dá uma olha pra galerinha e Fabrício no celular bem. E aí, véi? Então galera, a gente vai usar vinagre, detergente, bicarbonato de sódio, corante vermelho e esse pauzinho aqui que é pra misturar, né? Então vamos começar. Não façam esse caso com a ajuda de um adulto. Eu fiz aqui porque isso aqui foi um trabalho da escola. A minha escola aqui, ó. Dá até um papelzinho aqui. Pronto, Fabrício, vem ficar. A gente vai usar o vinagre. Vou botar uma quantidade de vinagre. A gente vai usar o vinagre na escola. Pronto. Agora eu vou botar um pouquinho desse negócio aqui, corante alimentício vermelho. Que massa! Minha irmã tá ali na janela olhando. Que massa! Eu não quero nem descer. Eu acho que eu usei muito... Ah não, tem aqui. Eu vou botar um pouquinho porque lá dentro já tava com corante. Pronto. Agora eu fecho, galera. O detergente eu vou usar pra fazer as bolhas que vai ser a lava. Vai ser a lava. Vou botar um pouquinho o detergente. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Quem quer fazer na escola, ia dar com o vulcão pronto, mas não tem ideia de como fazer. Tô de aula. Acabou nato de sódio. Agora que a mágica aconteça. Mentira, o vulcão é com isso. Tá bom, mas é com isso. Eu nem misturei, galera. Eu vou misturar aqui um pouquinho antes de botar o bicarbonato de sódio. Misturar bem pra ele ficar bem vermelho pra vocês verem. Quer dizer, não precisa ficar bem vermelho. Tem que misturar bem, galera. Vocês pegam uma colher. Eu quero uma colher não daqui. Então eu peguei palito de churrasco pra poder misturar. E eu vou guardar esse vulcão que vai ter uma feira de ciência da minha escola e eu vou levar ele. Vai ter feira de ciência e vocês vão participar? Eu quero participar, homem. Eu também. Ó um jatinho aqui muito massa. Vermelhão, massa. Agora que o vulcão entre em inopção. Tomara que dê certo, né? Já deixa o like que eu pulpo isso aqui. E lá se foi o pacote de bicarbonato de sódio. Mal usei um bocado na escola. Olha, olha. Já deixa o like que você está vendo o meu vulcão entrando em inopção. Subiu um pouco mais forte que isso na escola. Aconteceu isso aqui também, ó. Muito legal. Então já deixa o like se você está curtindo esse vídeo. Se inscreve no canal só porque ele está espumando assim. Não ficou tão vermelho porque o colante ali, eu botei muito na escola pra ficar vermelho. Ficou bem vermelho. Então já deixa o like. Está espumando muito. 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 Já deixa o like. Qual do povo lá de praia? A metade não. A metade não. De 10 vulcão, só 4. E vocês conseguiram explicar tudo a própria? Não, sim. Então, galera, eu vou estar explicando o que aconteceu. O que está anotado no papel que eu decorei, mas quando... Vou... Foca em mim. Mas vocês sabem, quando a pessoa decora um negócio pra apresentar no trabalho, depois que apresenta, fica aliviado e esquece de tudo. Ele já sabe, né? Luana, mas a Fabrício, que está aqui olhando. Eu gravando esse vídeo, sabe que quando a pessoa... Coisa e está parecendo um negócio, parecendo um bosta aqui. Bosta? O que aconteceu, eu não sei se eu vou lembrar, o vinagre mais o bicarbonato de sódio gerou um gás carbônico, que é o gás do refrigerante. O detergente fez essas bolinhas e o corante alimentício deu a cor. O corante alimentício vermelho. Como o vinagre mais o bicarbonato de sódio reagiu os dois pra... Reagiu os dois e virou o gás carbônico. Aí quando virou o gás carbônico do refrigerante, ele sobe assim. Aí quando eu boto... Já expliquei, já estou atrapalhando, porque eu não lembro de merda nenhuma. Então... O gás carbônico, quando a gente abre o refrigerante, não tem? A gente abre o refrigerante e sai. Então galera, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis e fui!